Acabei ontem em segunda parte, eu acho o louco, véi. Mantenha área agora. Essa ponta aqui é nova, mano. Caralho, você viu o que a gente falou, Batu? Irmão! Ele é meu irmão. Irmão! Peguei drone de chão. Não repasso o alça-pão do Bombián não, véi. Caralho, pra quem não sou não, véi. Não era só arregaçado sem uma perninha dos armários aqui. É, não vai fazer... Ou deixe-nos pra mim. Pegue solo, tem que ser muito feliz, tem a mesma energia ainda. O BRK no caso. Filho do Cyber. Manda um salve pra um filho do Cyber. Manda um salve pro filho do Cyber. Manda um salve pro filho do Cyber. Salve pro mamilo do Cyber? Isso. Acertou-me. Acertou-me. Boa! Já vai? É, deixa a trama posicionada lá. É, é sobre o que é ser. Dá informação chino, Basti. Eu tô na nox, véi. Ué, amigo! Ué, cara! Caralho, as pistolas do jogo que eu tô muito bom, né? Então. Melhor que arma normal. Arma normal, bosta. O que é isso, véi? O que é isso, véi? O que é isso, véi? Oh, a gente tomou de cota. Salvei. Caraca, não mudou nada. Usei de bait. O que é isso? O que é isso? Sabe que é isso também? É, peixe. Tudo pronto! O cara falou... Tudo, 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 tudo pronto! O que é isso, véi? O cara não tava decidindo quem que ele ia atirar. É a line, Basti. A line... E o time é nosso. Ou não. Que isso, cara. Caralho! Aí, estressado ao vivo, cara. Aí, estressado... Que isso. Tem muito tempo até a primeira season, véi. Não pode acontecer, véi. Aí, estressado ao vivo. Vamos botar até aqui. Então, guys. Calma a line. Calma a figura. Fala que acabou o time nessa porra, hein. Por que você tá deixando decks ainda? Porque eu sou fã dos caras, véi. Não posso. Cara, ele tá deixando decks porque 30 dias vamos mudar o nick. 30 dias. Fã que bongo aloide no soft, véi. Caralho! 30 dias vamos mudar o nick, véi. Ah, vamos fazer um... Vamos mudar aí, atrapalhar a rapaziada a trocar de nick. 30 dias, toma. É? Ah, por um lado esse aqui é bom, né, véi. A gente tem que saber quem é o cheatado, mano. É nada, véi. 30 dias saber quem é o cheatado, é muito bom. Você quer botar o nick trolando, você não pode, véi. Vai até lá e que ative o'á. Vai trocar de nick pra quem não mexeu o saco na ranqueada. Não dá. Mas não dá Amulete de campeão de GoFop porque é só esse mesmo que nós ganha Porque o RS falta uma pau Caralho Tem drone do Echo aqui Quem foi? Já estão lá dentro? Estão lá dentro Liguei de novo É... É... Nossa Pô, ninguém tinha passado por aqui velho, ainda Nossa Tem um bait em cima velho Peguei Peguei? Tá no cofre Não tem bomb Não tem bomb Que isso Aliados eliminaram as forças inimigas NICE GUYS Gostei na Pro League de ser de 6 em 6 meses Já teve muito jogo Cada time joga uns 14 jogos Muita coisa É uma vida mano Brasileirão também assim Ninguém nunca reclamou né velho Então sei lá velho O que? A Pro League de ser de 6 em 6 meses E todo time jogar pra caraca Era mó bom velho né Porque o cara BGL, Elite lá Eu gostava É, acho mó da hora velho É assim que tem que ser Todos contra todos velho É, esse bagulho de Esse bagulho de Esse bagulho de Tô gravando Pô, muito show velho Perder duas vezes e Parar de jogar É mó mongolão velho É velho Vamo ver Cadê o buraco que tinha ali? O que se reformula no começo do campo E tipo Não tem chance de amadurecer Tá ligado? Cê faz uma porra de um trabalho Pra perder dois jogos Cê pega dois times bons Não aparece Não se junta mais tempo Cê se foge É velho Não aparece Bota com você Cê tá vicioso velho É muito chique Cê se ver velho Todo poderoso Pra deixar viver É o tempo todo Md3 A gente tá cansado velho Da reclamação Tem que ser partida né Mas jogou a jogar no outro Como é? Vai ficar jogando com vontade de cagar lá Porque vai com o mesmo negócio lá Não pega Porque vai com a igreja A gente tá ficando Tem que ser partida Não tem que ser partida Tem que ser partida Tem que ser partida É bem Mas vai ter que ser partida Tem que ser partida Não tem que ser partida Não tem que ser partida Sim É bem Não tem que ser partida Vai tomar multa É bem Vai tomar multa É pior Vem Cara A cara Vai Vai tomar multa É difícil de enxergar com esse óculos aqui velho. É difícil de enxergar com esse óculos aqui velho. É o full treinamento filho. É o Vegeta na sala da gravidade. Esse é bonito junto de tudo. Ele ainda tá careca. Ah não cara. Onde? Na salinha biblioteca ali. Moringa. Nossa velho. Ele foi atirando o King e me matou velho. Aham. Fica ativo. Ficou. Adianta. Soussago é o principal. Ele tá assim na guarda. Ah velho. Ele tinha na cabeça dele. É na guarda. Mais um pra esquerda aqui no Moringa. Tem bom no posição. Tem fodendo velho. Dois aí King. Mais um. Mais um jogou o drone aí. Vem carregar. Morre. Mais um aqui. Segue a causa do pai. Aham. Ok. É. Um agente inimigo vivo. Nossa. Mas vocês são muito bom velho. Mantero. Tu não participou da Pro League do BR6? Não. A gente tá na challenge velho. Brincadeira pô. Brincadeira. Pelo amor de Deus. A gente tá na Pro League sim velho. Óculos não tá podendo andar velho? Tô falando pra tu. Óculos não tá podendo andar velho. Vai acontecer que nem aconteceu com os moleque lá. Eles não foram jantar. Eu jantei duas vezes. Caralho. Por isso que não tinha comido. É sério? Eu tô brincadeira. 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 Ei. Quando eu tô brincadeira. Vai ser batida todos os dias? Oi? Vai ser batida todos os dias? Não. Acabou de lançar um vídeo no canal do Upsoft explicando. Eu acho que não. Vai ser se não me engano. Uma batida por semana. Ou duas batidas por semana. Ao invés de dois meses vai durar seis. Mas eu acho que vai ser mesmo. Fora os outros camp. Fora os outros camp. Camp pra porra. Esses camp... Esses miners aí vão ser quem tá na Pro League? Ou vai ter qualifies? Não. Esses miners aí eu acho que é quem tá na Pro League. É tipo o CSGO lá. Pode crer. Tipo... CSGO lá, pô. E... Vai ter tipo CSGO. Vai ter time... Vai ter time da charge também. Esses da miners. Miners. Tomara velho. Um demotivador foi protegido novamente. Uma bomba deve ser localizada e incativada. Não, só não tem como é que vai funcionar. Se vai ser online eu presenciar, né? Eu acho que vai ser online, no padrão. Tão me incomodando pra caralho. Que isso, cara? Caralho, você é estressado velho. Tá muito estressado os caras velho. Que isso, velho? Cadê meu... Olha o Bandit, aonde tá? Meu Deus, olha essa mulher aqui velho. Ela tá ali ainda? Ela tá. Pode vim, pode vim. Pode vim. Pode vim. Cadê você? Sim, vai ser online a prazer. Ô, Lipe. Dentro do balcão aí, Lipe. Dentro do balcão. Deitado. Eu vou te dar choque dele e você mata. Fica aí, fica aí. Fica parado aí. Ó. Sai, vai sair. Stop, Lipe! Que isso? Tem dois aqui. Aqui ó. Matem, 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 matem. Nossa, penei velho. Foi mal, mano. Acabou. As vendas do arrefeio, velho. Nossa, agora eu tomei. Agora eu tomei. Eu não enxerguei o cara, velho. Mano, o cara ta muito estressado, velho. Bora, mas que é tão? Mas que é tão? Sim, sim. Solados pro League. Que isso? Caralho, solados. O cara mandou uns solados pro League, velho. O cara da puta.